Bom dia galera, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo Estamos chegando hoje para fazer o vidinho aqui, para gravar aqui na loja Bidu, Cerâmica Artística Bidu Também aqui na Avenida do Comércio Porto Ferreiro E vou mostrar para vocês aqui os dados da loja, para aquele que se interessar nos produtos que vai ser apresentado no vídeo Aí dá uma pausa no vídeo, entra em contato com a loja São o pessoal da loja os melhores para informar vocês de venda, preço, entrega, tudo isso Então vou mostrar para vocês aqui os dados da loja Acho que está dando para ver, está um pouquinho embaçado, mas dá para ver né Cerâmica Bidu, fábrica e showroom Localização da loja né E o bairro aqui de onde está localizado a Avenida do Comércio Então vamos adentrar a loja aqui e mostrar para vocês os produtos Alguma coisa aqui já sobre a copa né Logo na entrada aqui ó, bola né Bola verde e amarelo E sempre lembrando que tudo que tiver preço a gente mostra e que não tiver a gente vai ficar devendo né A gente só vai passando então nas peças Vou mostrar aqui nessa partilheira aqui Ou esses produtos aqui ó, essas peças né Aqui são os esquilos né, e aqui está o preço para vocês verem ó, 33,30 centavos Esses passarinhos aqui ó, muito bonito também né, pintura bacana Também com 33,30 reais Lembrando também né, quem gostar do vídeo aí Se tiver gostar do vídeo, deixa um joinha para a gente aí Se não for inscrito no canal, se inscreva né E indica o canal para um amigo Faz um comentário que isso ajuda bastante né Aqui está esse vaso gênio aqui né 42,60 reais O enfeito de xícaras, 60 reais Esses vestidos aqui ó, vou mostrar o vestido aqui por cima para vocês Aí nós chegamos até no preço Até no valor dele né Olha ó, 32 reais e 20 centavos Tem outros modelos aqui também né Esse aqui azul e amarelo com o laço vermelho Esses ursinhos aqui também, várias cores, duas cores aqui Mas depois vou mostrar o outro lado aqui, outras cores também 26 reais e 40 centavos E aqui estão outras cores Com a blusinha aí diferente né, rosa, amarelo Aqui temos uns ursos um pouco maiores também né Esse daqui já é para 46 reais e 90 centavos Toda essa prateleira aqui, esse final aqui é dos ursinhos então Vamos mudar para o outro lado, os sapatos agora Aqui na prateleira dos sapatos né Aqui ó, sapato mini, 20 reais né Olha aí, várias as cores também né Várias as cores aqui com o laço branco Muito bonito também, bem acabado E esses outros aqui ó Esse aqui nesse outro modelo também Não sei se é o mesmo preço Porque não está tendo o mesmo preço aqui né Então não posso garantir que seja o mesmo preço desse outro aqui De 20 reais não Os lacinhos Esses lacinhos aqui né Olha, 10 reais Aqui são as estrelas do mar né Também com várias cores Várias cores 33 e 30 E na patineira superior né O rabo sereia 42 reais e 60 centavos Nessa patineira aqui vou mostrar os vasos pra vocês né A superior aqui é o vaso grande 45 e 10 Vaso colônio né Levantei pra mostrar um pouco por cima pra vocês verem né Esse aqui também ó Continua né Olha aí só Esse daqui mais puxado no rosa né No rosa Aí nessa prateleira aqui vou começar a mostrar esses regadorzinhos aqui né Aqui eles estão Não encontrei os valores né São três Três prateleiras aqui Três andares com tamanhos diferentes ó Vamos ver esse daqui se tem o valor Não temos aqui também E no de baixo O maior né Esse aqui com tamanho maior 5 Aqui sim ó Regador 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 médio ó Regador médio Esse aqui 32 e 70 Aqui nós temos esses cavalinhos aqui Esse aqui tá sem o valor né Esse aqui é o pônei grande ó Pônei grande esse Com o valor de 32 reais e 50 centavos E nessa prateleira aqui né Temos esses vasos Vasos anel né Olha aí Várias as cores também Desde o azul Preto Dourado Bronze né Vou mostrar aqui por cima Pra vocês terem uma ideia Da boca dele aqui O tamanho da boca E o valor dele é 23 reais e 50 centavos Na parte superior aqui ó Esse da parte superior De 34 e 70 Vou mostrar por cima Pra vocês verem aqui ó Essa prateleira aqui ó Que eu tô mostrando agora É É Equibana né Olha aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês verem aqui ó Equibana alta P né Tamanho P 7 reais e 20 centavos Aqui nós temos essas Duas cores aqui nessa prateleira aqui Nesse andar da prateleira aqui né E na de baixo aqui nós temos a A escura aqui a preta né Temos a vermelha também ó Então Pela etiqueta que tá aqui Todos os valores de 7 e 20 né Só não me engano Mas vocês podem entrar Em contato com a loja né Que eu deixei na entrada do vídeo E Melhor eles pra Falar sobre Sobre os valores E entregas né Como eu já disse no início do vídeo E também né Lembrando mais uma vez Quem Todos os preços que eu tô mostrando aqui É É da data do vídeo Data do vídeo De repente Vem mais tarde Mais um mês pra frente E Pode ter mudado os valores De preço E também quando existe Promoção Esses daqui tão Tá sem o valor Esse tá sem o valor Não tem aqui ó Vaso real Vaso real 20 reais e 90 centavos A altura A altura dele é mais ou menos aqui Uns 15 centímetros né Uns 15 centímetros Várias cores também Várias cores E aqui tem um Esse aqui Com esse Com esse desenho Aqui né Essa pintura aqui Ficou muito bonito E demais né E aqui na parte inferior Aqui né Temos as boleiras Vários tamanhos Também né Essas daqui Que eu tô mostrando Agora São as pequenas 54 reais e 30 centavos E na inferior Aqui bem próximo Ao solo Essa daqui 83 reais e 80 centavos Aqui tem Uma só Não tá em sobreposta Dá pra ver melhor Essas menorzinhas aqui Essas daqui Segundo a A colaboradora da loja 27,80 Ela tá sem o valor Aqui mas ela passou Esse valor pra mim Aqui ó No tom azul E no branco O preto O preto e o vermelho Esses aqui São os cavalos Marinhos Olha 10 reais e 80 centavos Esse maior Aqui Vamos ver Se eu consigo Ver Sim Esse maior Aqui ó 30 reais e 70 centavos Esse outro lado Da prateleira Aqui também É o de 10,80 Só que outras cores Galocha Galocha Várias cores Também Eu chamo de bota Galocha Não tá falando galocha Não tá o nome Como galocha 21 reais e 80 centavos Também Várias as cores Olha Só dar uma passada Aqui pra vocês Verem as cores Que tem Aqui as panelinhas Panelinha Cabo Vermelha Branca Olha aí Ok O código da peça E o valor dela De 6 reais e 30 centavos Vamos ver Mais pra cá Aqui Aqui Nessa prateleira Superior Aqui Nós temos Essas canecas Vamos ver O valor dela Essa daqui Pra 9 reais e 20 centavos Essa no esmaltado branco Vamos ver Essa outra cor Se tem o mesmo preço Ou não Essa daqui Tá sem o valor Também tá sem o valor Então Que põe o valor Essa de branco Essa esmaltada Esmaltação de branco A outra Tá sem o valor É isso aí Vamos encerrando Esse vídeo Aqui Hoje Na loja Cerâmica Bidu E lembrando mais uma vez Quem gostar do vídeo Deixe um joinha Se não for inscrito no canal Se inscreva Indica o canal Para um amigo Para ajudar Faz um comentário O comentário Ajude demais O canal crescer E eu só tenho A agradecer Vocês que comentam o vídeo Que assistem o meu vídeo E que indicam O meu vídeo Para os amigos Para os parentes Até o próximo vídeo Se Deus quiser